Música Se a sua internet ainda é assim, então você precisa conhecer o Wig Internet, porque o mundo evolui muito rápido. E você não pode ficar para trás. A Wig tem internet de qualidade e a melhor velocidade. Navegue à vontade para baixar suas músicas e vídeos. Entre em contato com a gente, o Wig, o melhor provedor de internet. DLZ TV no Ginásio Alaúr Ferrari, onde hoje a equipe da Tempersu Dracena encara o vice-líder do grupo na Liga Paulista de Futsal. É Tempersu Dracena contra Pulo do Gato. Um jogão de futsal para você curtir aí pela DLZ. Vem com a gente ver os melhores momentos desse grande jogo. Fala aqui com o técnico Kuti. Kuti, o time Dracena numa ascensão incrível. Hoje é dia de mais uma vitória para chegar ali perto dos líderes. Sem dúvida, o time está crescendo cada partida. Estamos confiantes, trabalhando legal essa semana. E só os três pontos interessam. Vamos jogar focado. Aproveitar a jogar na defesa, saindo os contra-ataques rápido. E com certeza vamos sair com os três pontos hoje aqui. Tá certo, Kuti. Obrigado. Falar aqui também com o preparador físico, Zeca. A evolução de Dracena também se deve muito a você, que está fazendo a molecada voar em quadra, Zeca. Sim, é que vem na crescente agora. E a gente espera que essa crescente aumente cada vez mais, que a gente possa alcançar belos resultados dentro de casa e fora também. O time da Tempersul começou assustando o pulo do gato nesse lance que Bicão tocou para Tatinho bater firme para fora. Aos cinco minutos e cinco, Bicão cobrou escanteio e Rick meteu a cabeça nela para fazer um a zero o Tempersul Dracena. Ramão bateu forte para o Bruno defender. Cobrança de falta para a Tempersul. Gleisson tocou para Bicão ampliar o placar. Dois a zero o Tempersul. Wellington também fez o goleiro trabalhar. Aos dez minutos e cinquenta e três, Gafanha diminuiu para o pulo do gato. Cobrança de falta para a Tempersul. Bicão bateu forte, Bruno tirou no reflexo. Pedrinho tabelou com o Wesley e bateu firme para a defesa do goleiro Jackson. No rebote, Clayton salvou no chute de Wesley. Vamos falar aqui com o jogador Rick. Rick, como é que é dois a um em casa com o apoio da torcida? O que esperar desse segundo tempo, Rick? A gente está com a torcida ao nosso lado. Começamos o jogo bem. Eles não estavam conseguindo encaixar a marcação. Tomamos um gol e nos perdemos. No segundo tempo a gente vai conversar com o professor agora. Agora voltar e fazer um segundo tempo melhor do que o primeiro. Wesley, o que fazer aí para o segundo tempo, para a equipe do pulo poder reverter o placar? Bom, a gente tem que dar mais intensidade, tentar tirar eles lá em cima, tentar dificultar o máximo para eles, para tentar sair com um bom resultado aqui. A gente sabe que o time deles é de ótima qualidade e vamos tentar dar o máximo para que a gente possa sair daqui com um resultado positivo. O lançamento do goleiro Bruno, Jackson dividiu com a Laerson, no rebote, Paulo Vitor mandou para fora. Rick tomou a bola e rolou para Bicão, que perdeu um gol incrível. Pedrinho bateu firme e a bola desviou em Paulo Vitor, no rebote, Gabriel mandou para fora. Faltando 1 minuto e 52 para terminar o jogo, o pulo do gato fez goleiro linha e Rafael mandou para as redes, empatando o jogo. O pulo do gato ainda teve chance de virar o placar, mas o goleiro Jackson fez milagre nessa defesa. Final de jogo, tem Persu 2, pulo do gato também 2. Rafinha, 2x2, o time de Campinas aí batalhando até o final e saindo com empate, com sabor de vitória hoje, né? Sim, claro, a gente vem treinando a semana inteira e no goleiro linha a gente vem treinando a semana inteira. Desde o ano passado eu faço goleiro linha e tenho habilidade, né? O pé e tal. E buscando um empate, queríamos vitórias, lógico. Mas empate fora de casa já basta e vários três pontos também. Empate importante para vocês, que são vice-líder do campeonato, o importante é só uma ponta nesse campeonato, né, Rafinha? Exatamente. Queríamos três pontos, mas um ponto é a soma, melhor do que sair do zero e fomos felizes a sair com a vitória. Gleison, empate para a Dracena, mas com sabor de derrota, infelizmente. Felizmente, sabor de derrota. A gente estava na frente o jogo inteiro, abrimos o placar muito rápido, depois fizemos o segundo gol, a gente teve bastante chance de matar o jogo e futsal é assim, ele é fatal. Ou você vai lá na frente e guarda, se você não for, você corre o risco de perder num gol nos últimos minutos ali, goleiro linha, mérito do goleiro ali que driblou e finalizou e tudo mais. Gleison, mas deu para notar uma evolução muito grande da equipe Dracenense, né? Acho que o torcedor pode ficar mais animado com esse time, que vem mostrando uma evolução no campeonato. Duas vitórias seguidas, hoje não deu empate, mas o time tem se comportado muito bem durante os jogos. Sim, sim, sim. A melhora é constante. A gente acaba de receber a notícia aí que o Leandro vai poder ajudar a gente mais para frente, depois da janela de transferência aí. O Vitinho está voltando agora de lesão. Acho que nós temos tudo para brigar por uma classificação, classificar bem e depois nos mata-matas é trabalhar a equipe, porque a equipe está crescendo no momento certo.